O que a tuberculose tem a ver com os padrões de beleza que vemos hoje? Em meados do século XIX, os casos de tuberculose aumentaram bastante, dando à doença o epíteto de mal do século. Tal doença causa como efeitos mais visíveis o emagrecimento, a palidez e fraqueza física. A doença passou a ser idealizada por escritores e artistas, passando a ser conhecida como doença romântica. Algumas das características foram adotadas para enaltecer o padrão de beleza, que já existia, e se popularizou bastante a partir daí. As mulheres passaram a usar cintas em busca da magreza, usar produtos que garantam a palidez do rosto, a conhecida cara de doente. Esses padrões persistem até hoje em menor ou maior grau. Se gostou, se inscreve!